Uma noite pra viver tudo Uma noite acordados Uma noite pra roubar um banco Rasgar a roupa apaixonados Uma noite depois da noite Em que a gente termina Nosso pacto a última noite E a melhor das nossas vidas Uma noite no alto de um prédio Indo a cidade por cima Nós somos mesmo tão pequenos Isso é a coisa mais linda Uma noite de supernova Depois da morte vem a vida Uma noite pra sua loucura Que você guarda debaixo da língua Eu vou correr tão rápido Vento no meu rosto Me secando o choro Envergonhado Vem do meu lado Vejo a gente e esquece Por que a gente deu tão errado Mas bonita da despedida Melhor noite das nossas vidas Tchau 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 Amém.